O senhor Mundial já deu, ele teve que dar um remédio lá para ele aguentar fazer Mundial. O pulmão dele, de uma treta, já é 500. E de uma pessoa normal, igual a gente, assim, que anda. E eu não sei, o meu, né? Diz que é 300. E o do Zinho estava 65 antes de ontem. Aí hoje está 57. Você está falando agora de pulmão? A Covid, ela deixa assim, com ela mesmo? Geralmente é no pulmão. O pai não usou respirador, não usou nada, não conseguia nada. Ele foi lá, só com um medicamento. Outro canto. Os parabéns, viu? Os parabéns. E ele ficou com uma... Outro canto, aí, ó. Essa é sua, essa é. E ele ficou assim, com uma... Não ficou mais 100%. Só que aí, depois, a pessoa tem que começar a fazer tratamento, terapia, tem que fazer para poder se recuperar. Mas fica com aquele... Ela sempre ficou mais 100%. Meu pai hoje está bem. Já perdido. Logo aqui, eu já vou ver de novo. Calma. Ah, o Zinho é só Deus, né? Viu? E sabe o que é o pior? Esse dia no pânico, o cara fica assim, meio que... O padrão de noite, assim, já morra. Não é fácil, não. Boa noite. Ó, ó, ó. O que você tem? Ó, ó. O que você tem? Aqui, eu vou levar, eu vou guardar. É, eu só que vai levar para guardar. A risada, meu gato, eu vou levar na perbota, aquela... A máscara daquela descartável, sabe? Aí, eu precisava entrar lá no copermoto, lá, rapaz, esqueci a máscara. Esqueci a máscara, eu fui lá no torneio, lavei aquilo assim. Na hora que eu puxei, assim, o buraco. Eu ia sem falar, que nem no caso de Deus. Aí, a Ângela pegou, a Dona Maria pegou. Não, não, não. A senhora não está na sua saúde? Não, não. Como está na sua saúde? Júlio. Não é louco? Não. A senhora não está. Como tinha uma mais que... O Márcio? O Márcio? O que tem o céu da vida? É o céu da vida? É, ela tem a vergonha. Ah, ele tem a vergonha. É, sem vergonha, a Carmoina, nem a Carmoina. É, eu não posso saber, tem que tentar afastar o serviço. Sim. É, eu queria visitar o pai dele, não é isso. Então, lá, tem que fazer o termo, não é, tem que vergonha. Não, ela nem comenta, se inscreve comigo, ela sabe, não conversa com ela. Não. Não. Obrigado, né, Zé? Só quem passou por isso, um parente, para saber o que é, o número é, o... E eu falei para você ir, a Angela, pegou ela, só teve um pouco de falta de ar, e mais nada. Eu, você sabe que é o problema, o problema é o seguinte, o problema é o problema. pegou, e ela tem pressão alta, ela tem, é, diabetes, um monte de coisa, toma um monte de remédio, eu falei, só teve dor de barriga, e mais nada, e já sarou também, para entender o negócio desse. E o vinho que estava até bem, de saúde, o vinho estava bom. Eu vou levar para o vinho, e o outro do Zé. Vamos lá, acho que você quer ir. O velho, vai ter. Está bom, Roberto? Já, eu vou levar. . . . Muito bom. Muito bom. A gente brinca não, né? O negócio é a serva que a gente fala. A gente percebe que a gente não dá nem amor, né? Você vê? O negócio é a serva que a gente não dá nem amor. O negócio é a serva que a gente não dá nem amor. Eu falo assim, estava comentando hoje, toda vez que tem pouca coisa, que a gente fala isso hoje, a sessão vai encerrar. O negócio é a serva que a gente não dá nem amor. O negócio é a serva que a gente não dá nem amor. Não, viu? Eu vou mandar para você, que nem eu mandei fazer para minha menina. Ela tem lá, tal banho, tal fã, tal pai. Tudo que você pensa, né? Viu em sete anos? Obrigado. 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 Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, as pessoas que se fazem presente. Boa noite também aos internautas que nos assistem. Sob as graças e proteção de Deus, vamos iniciar os trabalhos deste dia. Pauta da sessão ordinária, número 981, é a décima sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2020. Está aberto o expediente do dia. Solicito ao senhor secretário da mesa a proceder à leitura da súmula da sessão ordinária, número 980, de 6 de julho de 2020. Suma da sessão ordinária, número 980, 9ª sessão ordinária do dia 6 de julho de 2020. Procedeu-se a leitura da suma da sessão ordinária, número 979, de 15 de junho de 2020, a qual foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se a leitura do ofício número 42, barra 2020, do Executivo Municipal e do Projeto de Lei nº 17, barra 2020, que dispõe sobre a denominação da nova creche, escola municipal e das outras providências. O projeto de lei nº 17, barra 2020, foi discutido, votado e aprovado em turno único. Procedeu-se a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do município de Ribeirão do Sul, do exercício financeiro de 2010, do processo do Tribunal de Contas 0027, 38, barra 026, barra 10. Procedeu-se a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do município de Ribeirão do Sul, do exercício financeiro de 2011, processo do Tribunal de Contas 001, 21, 0, barra 026, barra 11. Procedeu-se a leitura da indicação nº 10, barra 2020, da autoria do vereador Ivo Antônio Gozo, assunto, sinalização das ruas Olívio Pasqualino, com a rua 7 de março, a indicação foi discutida, votado e aprovado. Procedeu-se a leitura da indicação nº 11, barra 2020, da autoria do vereador Ivo Antônio Gozo, assunto, salário dos membros do Conselho Tutelar, a indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se a leitura da indicação nº 12, barra 2020, da autoria do vereador Ivo Antônio Gozo, assunto, indicação detalha do adicional de quinquênio na folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura Municipal. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se a leitura da indicação nº 13, barra 2020, da autoria do vereador Márcio William Rafael, assunto, reativação das estradas rurais, a indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se a leitura da indicação nº 14, barra 2020, da autoria do vereador Márcio William Rafael, assunto, reforma da ponte da água do Capim, a indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu-se a leitura da indicação nº 15, barra 2020, da autoria do vereador Márcio William Rafael, assunto, reforma na base de concreto que sustenta o cano que desvia a água da represa do bairro do Cabeceira, para abastecer os tanques de peixe do bairro. A indicação foi discutida, votada e aprovada. Procedeu com a chamada regimental dos senhores vereadores, estando todos presentes. Na fase de explicação pessoal, fizeram uso da palavra o vereador Márcio William Rafael, Ivo Antônio Gozo, Brás de Lima, Wilson Ananis Botelho, Bruno Mili Moraes, cujo conteúdo de áudio e vídeo tem conto de ser arquivado nos anais desta Casa de Lei. Comunicou que a realização da próxima sessão ordinária será no dia 3 de agosto de 2020, segunda-feira, às 20h, está encerrada a sessão. Convocou-se aos vereadores e vereadores para a sessão de julgamento do processo de prestação de conta da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2010, Tribunal de Contas, e o exercício financeiro de 2011, processo Tribunal de Contas, designada para o dia 21 de setembro de 2020, às 20h. A súmula da sessão ordinária, número 980, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A súmula número 980 está aprovada. Proposituras. Requerimento. Solicito ao senhor secretário da mesa, a proceder à leitura do requerimento, número 11, barra 2020, da autoria do vereador Márcio William Rafael. Assunto. Informações da indicação, número 21, barra 2017. Requerimento. Número 11, barra 2020. Excelentíssima senhora prefeita, Eliana Maria Rorato Manso. Assunto. Que seja informado a esta Casa de Lei, acerca de acolhimento da sugestão encaminhada do exercício municipal, do executivo municipal, e constante à indicação no 21, barra 2017. Márcio William Rafael, vereador com assento nessa Casa de Lei, venho respeitovelmente, apesar de vossa excelência, requerir informação acerca da matéria sugerida na indicação 21, barra 2017, de 10 e 2 de 2017, que solicitou a elaboração da legislação no âmbito do município, em conformidade com a autorização que seja do Estado, estadual e federal, para instituir uma área de isolamento em torno do perímetro urbano, visando limitar a distância mínima para que as plantações lavouram. Sem mais para o momento, renovo os votos de consideração ao preço, a vossa excelência. Ribeirão do Sul, 30 de junho de 2020. Márcio William Rafael, vereador. O requerimento está em discussão. Palavra, presidente. Primeiro, eu queria desejar uma boa noite a todos, a todas as pessoas da patria, os internautas. Esse requerimento aqui, na verdade, é uma coisa muito importante para a nossa cidade, devido às plantações que hoje existem ao entorno do município. A gente sabe que existem leis que amparam a passação de agrotóxicos, tem muitas leis que vêm amparando. Mas hoje a gente tem, além das casas, a gente já existe uma creche, onde tem crianças, bebês, recém-nascidos, e, por incrível que pareça, vai sair outra creche, vai ser inaugurada essa creche, ao lado da plantação. Então, eu acho que, mais que justo, o Executivo tomar providência que seja afastado essas plantações dali em torno da creche, e também das casas que hoje se encontram beirando essas plantações. Por quê? Porque hoje o veneno está causando muitas doenças, principalmente o câncer, e vai estar ali, crianças recém-nascidas, do lado, aonde que esses maquinários vêm passar, não tem como segurar as nebrinas do agrotóxico, e vai causar problema no futuro. Então, esse requerimento, eu acho que é de muita importância, não só para mim, para todo mundo, que seja acolhido com a nossa prefeita, que tome providência quanto mais rápido possível. Então, essas são as minhas palavras. Está em votação o requerimento. Os favoráveis se permaneçam sentados, e os contrários que se levantem. O requerimento número 11, barra 2020, está aprovado. Solicito ainda ao senhor secretário da mesa proceder à leitura do requerimento número 12, barra 2020, da autoria do vereador Márcio Ilha Rafael. Assunto. Documentação de prédios públicos. Requerimento. Número 12, barra 2020. Excelentíssima senhora Eliana Maria Rorato Manso, prefeita municipal. Assunto. Informações acerca das providências tomadas visando a regularização das concessões dos prédios públicos, cedidos à iniciativa privada pela Prefeitura Municipal. Márcio Ilha Rafael, vereador com assento nesta Casa de Lei, vem respeitosamente à presença de V. Exª, requerer que seja informado a esta Casa de Lei todas as providências que foram estomadas até o presente oportunidade. Quanto à regularização da concessão efetuada para a empresa do senhor João Martins Vieira, baratinho, mais conhecido, né? Sem mais para o momento, renovo os votos de consideração a preço à V. Exª. Ribeirão do Sul, 30 de junho de 2020. Márcio Ilha Rafael, vereador. O requerimento está em discussão. Palavra, senhor. Esse outro requerimento é outro requerimento que é muito importante. Hoje, nós temos a presença aí do proprietário, que é o senhor João aí, é devido à demora de tomar um parecer do tal jurídico, repassar informações para ele, porque a gente sabe que alguns prédios, até casas, terrenos, já estão sendo regularizados. Inclusive, há outro prédio que vem, no mesmo caso, de permuta de terreno, que é a do Zé da Neia, já parece que já está tudo certo, acho que a documentação chegou em mãos. E o senhor João, ele já vem há muito tempo pedindo essa informação, já foi passado por jurídico, e até agora não teve nenhum respaldo. Inclusive, quem pediu para fazer esse requerimento foi a senhora prefeita, para que cobrasse um pouco a parte jurídica da prefeitura, para que tome providência, para que ele não deixe passar a gestão dela sem ter ou os documentos em mão, ou parecer que esse documento está a caminho. Então, é muito importante, senhor João, o senhor está aqui como representante ainda da família, que chegue até a prefeita de requerimento e encaminhe para o jurídico, que eles, o mais rápido possível, ou entrega a documentação já, ou venha chamar o senhor na reunião e falar, aqui, tal dia, vai estar esses documentos. Então, é muito importante esse requerimento para a gente. Inclusive, a Câmara sempre está de apoio, correndo atrás sobre esse tipo de requerimento, todo tipo de documento, para que tome providência, porque sempre a gente manda um requerimento, talvez o requerimento nem respondido é. Então, tomara que esse seja agora um, nesse final de mandato aqui, vai chegar até a mão do senhor. Então, essa é a minha palavra. Está em votação o requerimento. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. O requerimento 12, barra 2020, está aprovado. Indicações. Solicito ao senhor secretário da mesa a proceder à leitura da indicação, número 16, barra 2020, da autoria do vereador Ivo Antônio Gozo. Assunto. Kit, Covid e equipamentos de proteção individual. Indicação 16, barra 2020. Autoria, Ivo Antônio Gozo. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal, após ouvido ao doutor plenário, e seja aceito for, que seja fornecida aos profissionais de saúde, em geral, o kit Covid e equipamento de proteção individual. Justificativa. Senhora prefeita, a presente indicação de extrema importância, o kit tem como objetivo fornecer uma segurança ainda maior aos profissionais, evitar a propagação da doença. Os kits são compostos por sulfato de zinco, vitamina D e vermicina, aos profissionais que atuam na linha de frente do novo coronavírus, pela saúde municipal. Os profissionais não são obrigados a utilizar a medicação, porém, terão mais uma opção de prevenção com assinatura de um termo de compromisso. Segundo o núcleo do estudo da Fundação Getula Vargas, de um de cada três profissionais da saúde já foram testados para o Covid-19, e que 2.138 profissionais de saúde, profissionais da saúde pública no Brasil, de todos os níveis de atenção em regiões, regiões do país, foram ouvidos entre os dias 15 de julho a 1 de julho deste ano, e que o EPI faltaram, sobretudo entre os agentes comunitários da saúde e os agentes de endemia, o que, segundo a pesquisa, a satisfação observada pela falta de suporte pelo governo municipal foi de 58%. Na certeza de contar com a compreensão, a ponta de rendimento da presença de indicação, aproveito ao EID para renovar meus protestos, de elevada estima, consideração à vossa excelência. Ribeirão do Sul, 30 de julho de 2020. Ivo Antônio Gozo, vereador. A indicação está em discussão. Gostaria de fazer uso da palavra. Como a própria indicação fala no início dela, que é de extrema importância. Esse kit COVID e equipamento de proteção individual, a princípio, ela sai aqui na indicação de início aos agentes da saúde. Nesse caso aqui, engloba a todos que estão aí na linha de frente. São os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, entra os fisioterapeutas, os motoristas de ambulância, dentista, farmacêuticos, nutricionista, o pessoal do serviço social, biomédicos, o pessoal da farmácia. Enfim, o porquê dessa indicação? Não sei se todos têm acompanhado, mas vários municípios, estou falando a nível de Brasil, eles estão fornecendo esse kit. O governo federal, ele está repassando um recurso para os municípios, que é para ser investido no kit, para ser utilizado durante essa pandemia do COVID-19. Ribeirão do Sul, ela tem um recurso que já está disponível no valor de, passa de 314 mil reais. Então, esse recurso, ele pode ser utilizado para comprar protetor facial, luva, todo tipo de equipamento que vocês pensarem. Avental, medicamento, o pessoal da saúde está aí, ambulância, veículo para a saúde. Então, esse dinheiro, ele pode ser utilizado. Eu estava lendo uma matéria, até fiz questão que fosse constado aqui na indicação, que é do Núcleo de Estudos do Getúlio Vargas. E ele fala que, de cada 3 profissionais da saúde, engloba todos esses que eu falei, inclusive os motoristas, de cada 3, um já foi contaminado. E fala mais. Eu fiz questão aqui de, para que eu não me esquecesse, eu fiz algumas observações. O próprio Ministério da Saúde, ele apontou que 169 profissionais da saúde morreram de COVID-19. Entre todos esses profissionais que eu falei aqui, morreu fisioterapeuta, motorista de ambulância, morreu dentista, farmacêutico, nutricionista, pessoal do serviço social, biomédico, técnico e farmácia e os agentes de saúde, como eu já havia citado. Nessa pesquisa que eles fizeram, e também o Ministério da Saúde, ele aponta que foram analisados, testes analisados, foram de 432.668 pessoas. Desses, 83.118 testaram positivo. E desse número, 169 entraram em óbito. E nós temos hoje um número, talvez pode ser que seja mais, de 10 mil enfermeiros afastados de suas funções devido ao COVID. E nós sabemos aqui que o nosso município, por fato de ser uma cidade pequena, a gente também está encontrando esses problemas aqui. Nós sabemos que tem funcionários da área da saúde afastados por esse motivo. Então, nada mais que, não vou falar que justo, eu acho que é justo, o município investir desse recurso para o kit, kit COVID. deixar bem claro que ele não é a solução do problema, mas ele pode ajudar muito. Tem na Austrália, que eu mando para uma universidade, esse resultado saiu agora recente, na cidade de Monash, eles concluíram que, em testes de laboratório, que esses medicamentos, eles podem neutralizar as propriedades infecciosas do vírus até em 48 horas. E fala também, eles fazem uma observação, que esse medicamento, quem ingerir, não vai fazer mal nenhum, porque ele é um antiparasitário. Então, pessoal, eu acho muito interessante, agora, o município com esse recurso, ele pode gastar, ele pode investir na segurança, na saúde do funcionário. Seria essa a palavra. E, quando eu falo aqui, a princípio, seriam os funcionários da saúde, esse kit, ele é barato. Hoje, o município tem condições de comprar para todos os funcionários, em geral, pessoal do transporte, da educação, se quiser, pode comprar. Se não me engano, o Pompeia, eles fizeram, até mostrei, eu mandei para o Eduardo, eles fizeram isso, para 250 funcionários, funcionários. Eu acho que não chega a 10 mil reais. Então, não é caro, e vem de encontro. E, eu estava conversando com um colega, também, da prefeitura, funcionário da prefeitura, ele é motorista da saúde. Não vou entrar muito no método da questão, mas falaram também que o motorista, ele não é linha de frente. Eu até discordo, não é porque eu estou aqui na frente do Alencar, mas, eu acho que, na maioria das vezes, quem tem esse primeiro contato com o paciente, quando ele não vai diretamente por meios próprios, até o posto de saúde, é o motorista que vai buscar. E, e houve casos aí que, não sei se procede ou não a informação, mas que, o motorista estava até sem a máscara, foi pedir para quem de direita, parece que andaram se estranhando. Não sei se isso, de fato, aconteceu. Só estou falando o que foi comentado, para mim, por parte desse funcionário. Então, eu acho uma ótima ideia, é assim, depende agora do Poder Executivo, querer atender, mas eu acho interessante. baseado nesses estudos, falando ainda desse kit, é interessante também que todos saibam, esse núcleo de estudos aqui do Getúlio Vargas, eles relataram o seguinte, que, ao todo, 89% dos agentes comunitários de saúde, e agentes de combate à endemia, reconheceram sentir medo da doença. Esse mesmo sentimento foi compartilhado por 83% dos profissionais da enfermagem, 79% dos médicos, e 86% dos demais profissionais da área da saúde. Aí, ele diz o seguinte, que essa preocupação, ela é justificada, não só pelo contexto geral, mas porque se sentem que a infecção se avizinha, já que 80% dos entrevistados, declararam ter ao menos um colega contaminado pelo novo coronavírus, nessa segunda fase da pesquisa. Anteriormente, essa parcela era de 55%. Então, eu deixo aqui essas palavras, essa ideia, sugerindo aí ao Poder Executivo, que, dentro da possibilidade, esse recurso aí, conforme for, acho que dentro de 10 dias, já está disponível na conta da Prefeitura, para que utilize um pouco desse recurso nos funcionários da saúde. E eu tenho conhecimento desse recurso, e pelo valor do kit, dá para atender todos os funcionários da Prefeitura. Ok? Então, aí são essas as minhas palavras, em relação a essa indicação. Está em votação a indicação, os favoráveis se permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A indicação número 16 barra 2020 está aprovada. Está encerrado o expediente do dia. Consulto plenário sobre a necessidade do cumprimento regimental, do intervalo de 15 minutos, entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Está aberto a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário da mesa a proceder à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Alencar da Silva Correia. Vereador Brás Lima. Vereador Bruno Mires de Moraes. Vereador Danilo Fernandes Lourenço. Vereador Ivo Antônio Gozo. Presente. Vereador Jorge Luiz de Ana. Vereador José Antônio Lopes da Corte. Vereador Carlos Cruz. Presente. Vereador Márcio William Rafael. Presente. Vereador Wilson Ananias Botelho. Presente. Havendo o número legal, vamos dar prosseguimentos aos nossos trabalhos. Uma vez que não há expediente para esta fase, está encerrada a ordem do dia. Está aberto a fase de explicação pessoal. Gostaria de fazer um comentário. Esses dias, nós tivemos aqui no nosso município uma vítima de furto de tratores. Quase essa pessoa ficou num prejuízo enorme. Eu gostaria novamente aqui, deixar o meu apelo à senhora prefeita, com todo respeito, que já está indo para quatro anos, que uma indicação foi feita, a respeito do sistema de monitoramento, da importância. Eu venho ressaltar novamente aqui a importância do sistema de monitoramento. Aí, alguém pode questionar, mas o pessoal que furtou foi pela área rural, pelo meio do mato, tal, mas, enfim. Para essa pessoa ou essas pessoas que vieram, que furtaram, vocês podem ter certeza de uma coisa. Não foi de uma hora para a outra. Eles estiveram na cidade, eles andaram no comércio da cidade, eles estudaram aí, fizeram um cronograma, até referente ao policiamento, para poder efetuar o furto. Então, foram três tratores que foram furtados, graças ao empenho da própria vítima, do filho, de colegas e da polícia ambiental, eles conseguiram recuperar esses veículos. Então, eu ressalto novamente aqui a importância do sistema de monitoramento na nossa cidade. Deixo, como eu disse aí, meu apelo novamente à prefeita, segundo informações de um funcionário da prefeitura, na época, com 50 mil, ele monitorava a cidade toda. E nós estamos aí, estamos aguardando. Vai encerrar o nosso mandato aqui, quatro anos, quatro anos que foi feita uma indicação. A outra turma do Legislativo, lá atrás, já tinha essa indicação também. Então, só na gestão da senhora prefeita, está indo para oito anos que estão aí aguardando colocar na cidade, implantar o sistema de monitoramento. Eu vou aproveitar também, eu queria também fazer um apelo à senhora prefeita, não é a primeira vez que eu estou usando a palavra, com todo o respeito, para a pessoa dela, como gestora, como mulher, a qual respeito demais, e reconheço tudo o que ela tem feito. É um assunto até chato. É uma coisa simples de tudo. A placa de logradouro público, foi feita uma indicação aqui, para quem não sabe, essa rua de trás aqui, chama-se Rua Cabo Maurício Barrinho Noevo. Ela está indo também para quase quatro anos para colocar uma placa. O que me deixa chateado é que você faz uma homenagem à família, você traz a família aqui, você fala, e é uma coisa tão simples, passou aqui, todos aprovaram. E eu vejo que houve outras indicações após a esta, que já tem placa aí, em sinais, na área rural. Então, eu acho um descaso. A gente está andando pela cidade e a gente vê a família dá vontade de cortar a volta. Então, eu deixo aqui também, novamente, o meu apelo à senhora prefeita. E o requerimento já foi feito. E, se for o caso, a Câmara vai comprar e vai colocar essa placa ali. Outro comentário que eu gostaria de fazer, aproveitar. Na sessão passada, inclusive a suma foi aprovada hoje aqui. Nós falamos do pessoal do Conselho Tutelar, da Classificação Brasileira de Ocupação. Vou deixar bem claro que isso não é reajuste de salário. Não é reajuste. Isso aí está lá no CLT. A prefeitura tem que acompanhar. Então, está tendo uma diferença aí de salário. e, pelo que a gente ouvi dizer aí, parece que não iam atender. Então, futuramente, aí, é uma nova ação contra o Poder Executivo, para o outro gestor ou gestora que irá assumir a prefeitura no ano que vem. Então, é uma coisa simples, é só reajustar. Como foi falado aqui também a respeito da correção. A palavra correta seria essa. A correção do salário dos agentes de saúde, que até agora não foi acertado ainda. E a gente sabe que todos os municípios, já foi dito, foi falado, e Ribeirão do Sul é um dos únicos municípios aqui da nossa região que não acertou isso aí ainda. E a gente sabe que isso aí pode virar uma outra ação também. Então, deixar bem claro, novamente, que não é reajuste de salário, é correção de salário. E essa correção não tem nada que impeça de ser feito agora, pelo fato de ser um período eleitoral. São essas aí as minhas palavras. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Peço permissão da sala sentada. Boa noite a todos os pares, ao público aqui presente. O que eu vou dizer hoje é o seguinte. Na sessão passada, foi lido sobre as contas do ex-prefeito. E eu expus minha opinião, e o nosso amigo, o companheiro Brás, também expôs a dele. E encerrou a sessão, acabou, e depois disso tem pessoas que nem na Câmara vem, saem falando as coisas, falando para o Brás, que eu tinha falado isso, isso, aquilo. Nem devia estar falando isso aqui. Só que pelo respeito que eu tenho com ele, que nós fomos criados praticamente juntos, vizinhos. Além de pares aqui nessa casa, nós somos amigos de várias datas. Então, eu só quero dizer que essa época sai mesmo conversa, sai comentários. O que eu tinha que falar, eu falei aqui, ele também, o que ele tinha que falar, ele falou aqui e acabou o assunto. Agora tem pessoas que ficam de ti para tentar tumultuar. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Falar, presidente. Falando sobre o assunto em saúde, como lá atrás eu falei sobre a minha indicação do veneno, primeiro eu queria parabenizar a todo o pessoal da saúde que está representando a maioria. E que esse investimento, presidente, é de suma importância, porque hoje nós devemos ao pessoal da saúde que está ali de frente, pegando, acatando pessoas com essa doença ou com outra doença. Então, eles estão fazendo um trabalho honesto, um trabalho com vontade, com competência, então não é nada mais justo que a prefeitura sentar e conversar e estar mandando para a gente, talvez, um projeto, não sei qual ser destinado a documentação, porque é um dinheiro muito bem investido. E voltando lá atrás, sobre o assunto do veneno, inclusive, a gente já vem, não dessa gestão, já de outras, já vem debatendo o município, encontra-se com o município agrícola. E eu sei que fica difícil, sim, para o Executivo estar tomando algumas medidas, porque devido à amizade, mas eu penso assim, que primeiro a gente tem que dar valor no ser humano na vida, porque sem o ser humano, sem a vida, nenhuma plantação vai ter valor. Então, se você investe na população, se você investe na educação, na saúde, principalmente, o retorno é muito grande. Então, isso que eu penso, acho que não é porque está passando pela Câmara, não, isso daí já era para ter visto lá atrás, ter reunião na Câmara, chama os agricultores, vem com a gente, conversa, explica, expõe o que é o problema do município. Agora fica aí, em cima da hora, está para ser inaugurada essa creche. Como é que vai ser inaugurada essa creche se o plantio não dá mais ideia em metro? Eu acho que vai ficar difícil. Não sei qual é o departamento que vai assinar que essa creche seja inaugurada com esses agrotóxicos passando do lado. Então, eu fico aqui, para todo mundo aqui, que vai estar gravado isso aí, que tome providência. Se precisar da gente, pode chamar o agricultor, pode falar que tem certeza que a Câmara vai acatar, porque é para o bem de todos. Não é para fazer comentário, para ver, ah, não, mas agora está chegando o ano político. Não é, não. Isso daí é saúde pública. Então, a gente tem que lutar por isso. Porque eu tenho criança lá, cada um, talvez não tenha um filho, mas talvez tenha um sobrinho. Então, isso daí a gente tem que lutar até o final. Então, são essas minhas palavras. Obrigado. 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 Se eu me engano, eu acho que o indicador que saiu, você deve ter que esperar, mas não é assim, sabe? Subiu e chegou aqui, eu falava, bom, saiu o documento, sabe? Aí eu não sei onde que paga, eu não sei que tanta coisa que tem, meu Deus, sei lá, sabe? É um próximo, um crime, vocês vão ver. Você já vai contar todo mundo com esse documento aí. João, o novo está, o Wilson, o mecânico ali, esse povo não deve estar, mas, rapaz, a gente pergunta aí, eles, sabe, parece que eles são donos da cidade, sabe? Eles não podem nem te falar de uma parada aqui que eles têm, sabe? Subiu. Não existe um negócio de estar aqui lenhando ninguém, não. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, é fácil lenhar. O que é para lenhar? Eu lenho, né? Eu lembro, se eu tiver errado, eu falo muito lenho. Agora, eu não sei por que é isso, né? Dá os documentos, o povo falou ali, dá quantos empregos tem ali. Aí, o cara é que tem que tomar, ele vai tomar o dinheiro, o cara pensa ali, ele vai tomar o patrimônio que o cara tem, ele vai tomar, ele tem que tomar. Eu acho que tem que acertar as coisas, então, o documento deles é deles. Agora, igual o outro colégio falou aí, o José Roberto está com o documento de água. O José Roberto foi trocado, eu não sei se foi, mas o carro foi bom. O José Roberto trocou o terreno que ele tinha ali. Que é, quando foi fazer a casa popular, ele tinha um terreno naquela rua de uma frente ali. Aí, ele deu o terreno e deram o terreno naquela rua de uma frente ali. Inclusive, na época, eu estava falando, né? Porque aí eu falei, não, meu, né? Foi na época, qual é o marco? Não, né? Eu falei, pode chamar o meu externo, eu vou, não tem que dizer isso. Eu falei, deu, deu, eu vou, o cara comprou o terreno, pagou, aí trocou. Eu não sei por que ele não dá esse documento. Isso daí é, isso daí fazia um pouco pouco. Sabe, eu acho que não é que eu devia, né? É, mas se eu fosse um pouco, eu falo por isso, é três advogados. É três advogados. Antigamente era tudo que tinha, a prefeitura era muito só. Hoje tem três. Não sei. Mas sabe que está acontecendo aí. Agora, não sei, é duro, é duro, sabe? Agora, um monte de gente me pergunta, eu e eu estou comendo, eu estou comendo, sabe? Aí você fica aqui sem saber de nada. Comentido. É, enfim, você tem que trabalhar assim, sabe? Aí, o povo paralelatório serve para nada. Mas não está fazendo tudo, não está servindo para nada, né? Deste titular não está servindo para nada, porque eles fazem o que querem, então, o que é? Está tudo trabalhando. É duro de você fazer alguma coisa assim, porque, se está tudo ali, então entrega o autotécnico e o documento, está bom. Está bom, não precisa ficar com isso aí. São essas minhas palavras, muito obrigado. 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 Sim. Obrigado. 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 Agora, fica a pessoa aguardando todo esse momento, querendo uma resposta com medo até de locais, de gestão, de ser de outra forma, porque tem gente que sabe saber, e ele tem hoje ali um empreendimento como uma coisa que tem valor, é prédio, é casa, e fica sempre esperando. Agora, que nem assim, a gente não vai falar mal de ninguém, mas assim, o treino é advogado, gente, dá um parecer, ó, se é um professor João Lá, se é uma testemunha, ó, sua documentação está em procedimento e tal, mas vai sair iniciando, agora, não dá nada, ele vai ficar até quando esperando daí? Então, acho que esse requerimento é de importância, vamos ver se, por exemplo, tiver alguém assistindo, talvez quem está assistindo na hora dessa novela, que dá uma informação para ele logo após, já, fala, não, senhor, não vem aqui na cofeitura, a gente vai estar sentando, mas a nossa resposta não está sendo seguida. e que venhaure uma coisa muito bacana, que logo após, aí, a gente vai ter a propriedade do mandato, vai chegar a documentação a mão, então, não é, senhores, não é, senhores, mas, senhor, fala, mas sim, mas tem gente de defender a população, porque aí, tem gente que colocou, mas temorian realidade, que vem a palavra, Só para finalizar em relação a esse assunto, eu vou usar, acho que o Bruno foi bem na palavra dele, acho que cada caso é um caso, tem que ser estudado individual. Uma coisa que me chateia muito, é algo que eu venho cobrando desde 2017, é essa falta de diálogo, essa falta de comunicação, e chamar a gente para sentar, para conversar, não é só lembrar de nós quando é algo polêmico. Então, é isso, eu fico chateado com isso, que é coisas que já poderiam ser resolvidas, como o Braz mesmo disse, não é dessa gestão, não é da outra, é coisa que vem lá de trás. Mas eu acho que, enquanto as pessoas não sentarem, se conversar e passar, que nem o nobre colega disse aqui, que ele teve conhecimento, que ele teve uma reunião, não tem nada a ver com a pessoa dele, é que eu estou falando assim, até porque, eu acho que ele deve ter ido até na função, para levar a senhora para o efeito, como vereador, participou da reunião. Mas, tipo assim, trazer essas informações para nós, que nem o Braz disse, os colegas param a gente na rua, perguntam, que nem o Bruno, vou usar de novo o Bruno aí, você não sabe o que falar, porque você não tem essa informação, então é essa falta de diálogo, essa falta de comunicação, que nos deixam chateados. Sendo assim, senhores, comunico que a realização da próxima sessão ordinária será no dia 17 de agosto de 2020, segunda-feira, às 20 horas. Está encerrada a sessão. Convoco os senhores vereadores para a sessão de julgamento do processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para o exercício financeiro de 2010. Tribunal de Contas, número 002738-026-10. E exercício financeiro de 2011, processo número, Tribunal de Contas 00121-0-026-11, designada para o dia 21 de setembro de 2020, às 20 horas. Legenda Adriana Zanotto